Música Meu nome é Gisele Silva, eu estou na companhia há seis anos e meio e hoje eu sou analista de operações júnior. Já passei por várias áreas aqui, então foi um desenvolvimento profissional que a companhia me proporcionou muito bom. E é uma área muito apaixonante, né? Agora na pandemia a gente teve clientes que embarcaram conosco nos nossos navios muitos cilindros para poder doar para Manaus quando eles estavam com maior necessidade. A gente sabe as necessidades que a gente tem em outros portos, em outras regiões e a gente podendo levar algum alimento, algum produto, algum remédio realmente é uma motivação muito boa, muito grande. Não é só uma companhia, aqui a gente é praticamente uma família. A Login, ela acolhe muito bem a gente, entendeu? Eles têm muito respeito por nós funcionários. Nessa questão mesmo agora da pandemia, até hoje a gente ainda está home office porque eles só querem que a gente volte após todo mundo estar vacinado com as duas doses que é para realmente a gente estar bem segura para voltar para o escritório.